Ele será chamado maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Primo e Deus forte, Pai da eternidade, o Pai da eternidade, o Pai da eternidade, o Pai da eternidade, que se Ele já vivia, desde o que Ele ia morrendo te salvou, é Natal, é Natal, é Natal, Pai da terra a vida nova brilhou a luz, é Natal, é Natal, é Natal, é Deus e Jesus, Lois e Espírito Santo em nós. Hoje é Natal, tem festa de alegria, pois o Filho de Deus nasceu, Muito embora antes dele já me enviar Mesmo assim veio ao mundo pra salvar É Natal, é Natal, é Natal Mas na terra a vida nova brilhou a luz É Natal, é Natal, é Natal É Deus e Jesus, o Espírito Santo em nós É Natal, é Natal, é Natal Mas na terra a vida nova brilhou a luz É Natal, é Natal, é Natal É Deus e Jesus, o Espírito Santo É Natal, é Natal, é Natal Mas na terra a vida nova brilhou a luz É Natal, é Natal, é Natal É Deus e Jesus, o Espírito Santo em nós É Deus e Jesus, o Espírito Santo em nós É Deus e Jesus, o Espírito Santo em nós É Natal, é Natal, é Natal Mas na terra a vida nova brilhou a luz É Natal, é Natal, é Natal É Deus e Jesus, o Espírito Santo em nós É Natal, é Natal, é Natal Mas na terra a vida nova brilhou a luz É Natal, é Natal, é Natal É Deus e Jesus, o Espírito Santo em nós É Deus e Jesus, o Espírito Santo em nós É Deus e Jesus, o Espírito Santo em nós É Natal, é Natal Mas na terra a vida nova brilhou a luz É Jesus e o Espírito Santo em nós É Natal, é Natal, é Natal, é Natal Natal, Maria Rita, Gabriel, Laura, Jeff e Amanda Essas são as crianças em... Natal! 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 Natal!